Hello Vibers! No vídeo de hoje eu vou mostrar uma coisa completamente diferente do que eu venho fazendo. Ao invés de cobrir o festival, hoje eu vou mostrar através do meu olho muitas vibes com ninguém menos do que Armin Van Buren. É isso mesmo, eu tô aqui no horizonte, eu vou acompanhar ele aqui na Sunflower e depois eu vou pro Rio de Janeiro acompanhar ele lá no RMC. Bora nessa? E aí Olá Vibers! Hoje eu estou diretamente da Sunflowers e mais tarde tem bate-papo exclusivo com o Armin Vampiro. E aí, vamos nessa? Música Agora a gente vai conhecer como funciona o backstage de um festival. Vem comigo! Música Música Tá vendo aqui? É aqui que o Armin Van Buren vai passar. Vocês estão tendo noção disso? Vamos lá ver como é que é lá dentro, aonde que os artistas ficam. Música Momento de tensão antes da entrevista com o Armin. Daqui a pouco eu vou fazer aquelas três perguntinhas que vocês me mandaram pelo Instagram, ó. Já estão aqui. E eu vou perguntar pro Armin o que vocês querem saber. Ó. Música Vamos fazer vibes! Música 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 Eu jogo muito amplo e cruzo o horizonte, e eu só gosto de tocar o meu próprio som, sim. Ótimo, ótimo. Nunca parou de tocar trance, por favor. Como foi a sua reação quando você percebeu que você se tornou muito famoso na cena? Eu não sei, eu ainda não acredito, eu amo o que eu faço e me sinto muito orgulhoso, mas eu nunca fiz isso para ser famoso ou, sabe, eu faço isso porque eu amo a música, eu amo os fãs, eu gosto de conhecer novos pessoas ao redor do mundo, isso é ótimo, sim. Então, ser famoso é talvez não tão bom, porque as pessoas querem todos os tipos de coisas de você, essa não é a razão por que eu estou fazendo isso. Então, minha última pergunta é, eu gostaria que você liste para mim 3 ou 4 DJs, trance DJs, que você ganhou como promissão para o ano de 2008. Bom, talvez não novos, mas eu acho que esse é realmente o seu ano. O Fatem, o Fatem é absolutamente incrível. Davey Asprey é um dos talentos crescentes na música trance. Deixe-me pensar... Marlowe tem um novo talento da Austrália, Aveo, que eu acho que está fazendo muito bem, no momento, e Coma tem algumas músicas muito incríveis, sim, tem algumas músicas incríveis. Eu vejo você no Rio de Janeiro. Vejo você. Sim. No Carnival. Ok, fantástico. Obrigado. Obrigado. Agora, eu preciso signar minha fãs, é o primeiro signo da minha fãs. Claro. Você. Ok, vamos lá. Ok. E aí Vibes... Com Armin. Mas o novo eu faço um carro. Com cota. Com cota. Aqui. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hello, Vibers. Eu combinei com o Armin e aqui estou no RMC para ver a Armin Vampire. Vamos nessa? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E carnaval foi esse, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E se você, assim como eu, gosta de viajar e ir pelo Brasil afora para fazer muitas vibes, para curtir festivais, a minha dica é, vá de clique bus. Bom, se você não conhece, acesse aí agora mesmo o site e já comece a programar o seu próximo festival, porque são mais de 3 mil destinos pelo Brasil inteiro e, claro, os melhores preços, melhores condições e muita comodidade. E se você curtiu acompanhar toda essa jornada, esse vlog, essas vibes, não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like aqui no vídeo. E comenta aqui para a gente qual o próximo festival que você vai para a gente poder se encontrar e fazer muitas vibes. Então, bora fazer vibes.